Isso aqui ó, pra quem tem coragem de trabalhar, é só plantar. Pra andar no meio tem que saber, ó. A hora que você pensa que vai, se revorta, então, eu acho que pra viver não precisa muita coisa. Basta agradecer a Deus, pedir a vida e a saúde, e ter coragem de plantar. O senhor tá bom? Falamos com o filho do senhor agora a pouco ali. É, tudo bem? Eduardo, você é o cara que não tá trabalhando? É, eu sou o cara que tá passeando. É, dia de terça-feira brabo assim? É, vê se pode. Pelo contrário, vem juntar nós põe o arroz. É, mas... Vai. Você vai bater pra mim? Opa, 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 bom dinheiro desse lado aí. Você me empresta o trator? Ai, ai, não, mas trator não é feito pra correr ruim, é na mão mesmo. Se o senhor tem uma roça de arroz... Graças a Deus, tem. Esse arroz que o senhor planta aí é pra consumo ou é pra venda? Pra consumo. Pra consumo de vocês aí. É porque o povo, você tá gravando isso aí, né? Pô, mas... Então, mas... Se não puder gravar, o senhor fala que eu for. Não, pode, normal. Não, porque eu tô admirado... Ah. O povo de hoje. Ah. O povo fala que plantar arroz não compensa. Aham. Dá prejuízo. Eu quero ver se todo mundo pensar igual eles. É, né? Aí não tem quem planta. Aí não tem quem planta. Aí não tem quem planta. Aí vai comer o quê? Então, aí é o que eu te pergunto. Porque aqui em casa, né? Tem o arroz. Tem o feijão. Tem o porco. Tem a galinha. E tem as misturas. Abóbora. Tem um peixinho ali. Eu tava vendo ali no caminho. Os peixes tomando sol na... É. Na lagoa. Nesses quais? Você vai comer peixe. Você vai comer galinha. Você vai comer frango. Você vai comer carne de porco. Você vai comer arroz com farinha. Tem uma vida minha que é essa daqui. E o senhor tá fazendo um quilinho do almoço? O senhor tá ocupado agora? Não. Fui ali porque eu tava lavando. Meu gente. Acabei de engolir. E... E aí a minha marmita. Olha o que sobrou. Ah, até a marmitinha tá prontinha. Ao respeito da gordura de porco. Então... Aqui é assim, ó. Se... Se todo mundo pensasse. Vamos supor. Pensasse igual eu. Todo mundo não pensa igual. Aham. Porque se pensasse igual. Fazia uma coisa só. Não tinha graça também. É. Mas... Com menos 10%. É, ué. Tem que ter os que pensam diferente. Pra poder... Pra turma ter o que comer, né? Então. E outra. O que eu penso assim. Você pensa... Tem gente que pensa no dinheiro. Aham. E outra. Não quer plantar porque... Acha que... Não compensa. Porque fica muito caro. É... É... E aí? Eles querem fazer trem pra ganhar dinheiro. Eu queria saber... Alguém. Quem é que come dinheiro? Aqui, você sabe o que o povo vai querer comer daqui uns dias? Aham. Eu falo daqui uns dias, mas não sei quanto não. Porque... Derrubaram as casas velhas tudo. Aham. Que tinha... Era cheio de meieiro. Tocava a roça só. É... Os funcionários não eram registrados. Sei. Agora hoje o povo quer registro, quer garantia do... Do... De si próprio. Uhum. Agora... Prantar... É assim ó. Aqui na região eu to desanimado de plantar certas coisas. Tanto de gente que... Os desocupados vem roubar. Ah. Tá certo. Você planta uma mandioca eles vem, arranca e leva. Eu... Eu deixei uma caúba ali pra mim comer. Fui lá e achei só o toco. Que prova pra você. Boa aí só. Então... Se eu plantar um pé de abacaxi, eu não vou comer o abacaxi. Quem vai correr vai ser outro. É outro. É abóbora. Aí ó... Eu paro lá embaixo e enche trem de abóbora. Me virgem. Eu cheguei lá embaixo. Tô lá. Quando... Eu não tinha apanhado nem uma espiga. Eu cheguei lá embaixo. As ruas da beira já tinham apanhado uma sacolinha de mim. Não ia. Não. Não vai fazer falta. Mas plantar eles não querem plantar. Eles acham que... Plantar, capinar né. Adubar. Então... Hoje... Porque o cara que planta ele... Ele tem até um carinho pela roça né. Porque ele vai na roça olhar pra ver se tá desenvolvendo. Ele pensa... Ele zela nela como um fim né. Vai porque... A roça... Ela é... O que manda nela é dedicação. Dedicação né. Porque se você plantar e largar... No meio do mato não vai. Não vai. Então... A gente peleja pra... Pra fazer o máximo possível. Porque... Isso é uma coisa... Que vem de mim e se vem na tradição. Uhum. Você quer ir ali no chiqueiro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ó. Aqui ó. Ó. Onde nós... Onde nós ramos o nosso porco. Táxi. Aquilo ali é pra fritar o porco? É. Isso é fazer... Mais é fazer doce. Doce. De leite. Aham. E... O tacho de frita porco eu acho que tá lá embaixo. Guarante. Tem que ser diferente? O de fritar porco? Porque um dia eu fui fritar nesse aí. Eu não sabia se eu tava fazendo errado. Eu tinha um... É errado. É errado né. O de doce é porque ele dá um... Não. Se não for... Não. O problema não é de doce nem de sal. Aham. O problema é que esse aí é cobre ou até ferro. O cobre foi mal? Ou não? Ué. O cobre é... Você passa um limão... Esse tacho tá feio ali né. Mas passa um limão mesmo por dentro você vê. Não. Eu acho que tá até bonito. Não. Mas por dentro ele fica... E aí fica brilhando. Não. Ele vira um ouro. É uma coisa de uma aliança brunida. E... Então... Então um dia eu fui fritar um torresminho lá na roça. E eu fritei nesse aí e ele me falou que eu tava fazendo errado. Ah. Aí eu falei que eu não sabia ué. Não. Mas o de fritar o porco é outro então. É... Tem... Pra carne tem que ser... É... Tacho de ferro. Hum. Porque... Eu não sei o... Eu sei... Eu já ouvi dizer que o de cobre ele é bom pro... Pro doce que ele parece que deixa o doce mais vivo. A cor. Ué. Pra te falar a verdade. O ponto chega mais rápido. O tacho de cobre... Ele é mais... É pra doce. Pra doce né. Ué. Você é de franco ou não? Sou lá de franco. Então. Você já viu o doce... Doce Marlene? Marlene? Acho que eu já ouvi dizer. A franca tá cheia. É. Doce de leite sim. Aham. É feito no... Tudo no tacho de cobre. Tudo no de cobre. Eu falo porque eu morava lá perto e eu ajudei eles mais de anos lá. Aqui como é que é a rotina do senhor? Ué. O que mais é levantar cedo, vir tratar desses porcos. E... Esse é canuchinho? É. O nilo né. O nilo. Nilo? A raça nilo. Essa ai nós vai pôr na lata. Que dia? Não sei. Agora né. Tô ponhando arroz né. Ah. Tá apertado esses dias. Agora. Pra mexer isso ai ó. Mas ela tá barrigudinha assim. Ela não tá enxertada. Não. Ela tá castrada né. Ah. Do jeito que o senhor for fazer a carne de lata, o senhor podia chamar eu pra filmar. Olha aí ó. Olha o sinal lá na virilha dela ó. Ela tá vendo uma cicatriz lá. Um arquinho tô. É. Vendo pra baixo sim. Então. Castra a fêmea. Também. Do mesmo jeito que castra o marco. É. Qual que é a vantagem? Qual que é? Olha a vantagem que não tem rema nenhuma né. Rema é um gosto estranho. Um gosto ruim. É. O problema de uma fêmea é você matar ela se ela tiver no cio. É um problema né. É uma coisa que você matar um cachaça primeiro. Você come uma carne de cachaça. E nem ela pode ter lactato também não. Não. Se ela tiver no cachimbo dela vermelho e enche. Sai tudo na carne. Ficou horrível. Você frita e enche a casa daquele odor assim. E quando ela tá dando leite também não pode? Não. Não. A porca tem que tá normal dela né. Ela não pode tá. Se ela tiver mojando uns dias não que importa. Você matar ela. Aí você acorda cedo e trata dos porquinhos. Aí nós vamos levantando aqui na faixa de 5, 5 e meia. Esse aí é cachaça ó. E esse é que você usa pra cobrir as pobrescas. O senhor cria também? Cria. Essa porca aqui tá desmamando uns aí então. Ela tá até assentindo. Ela tem brinquim parece. Tem. Por isso que os homens põem brinco. Por quê? Por que porco tem? Por que porco tem? Eu não posso ter. Isso é bom. Eles deixam o cafaiá porque bode também tem. E o outro, na verdade, tem umas gaiatas também. Tem? Aí eles ficam com inveja. Eles olham os bichos, né? Isso é tradição. É verdade, velho. É tudo nilo? É tudo uma raça só. Pra te falar uma verdade. Essa raça, essa raça de porco, ela me acompanha. Eu tô com 67 anos. E eu não conheço outra raça de porco do tempo do final do meu pai. Meu pai, se ele fosse vivo, ele tava com 106, 107 anos. Ele é de 1916. E essa raça, ele faleceu. A minha mãe ficou viva. Ela pegou e me deu um amarrando esse forte assim, ó. Pra mim criar. E eu não sei. Você viu que é dia, né? É, então. Esqueci esse seu nome. Joel. Joel. Eu não desfaço dos seus porcos. Não, eu acho bonito. Mas, você viu? Não tem nenhum aqui, ó. Eu não tenho. É porco peludo, você fala? É. É igual o meu lá, é. É igual os meus lá, é. Esse aqui você dá só um binhozinho dentro. Então, esse aí a vantagem é que ele não tem pelo nenhum. Não. A vantagem dele é que ele não tem pelo, então. Não tem. Ele dá gordura, dá carne, né? Uhum. Ai, ó. E o senhor, quando o senhor vai pelar o porco, o senhor pela ele com maçarico ou com... Ah, sempre é maçarico, né? A cabeça. Você não tem giro, né? Não. Ele pegando ainda não. Ele tá curto. O senhor pela ele com maçarico. É. Molha, molha ele, né? Lava primeiro. O porco fica sapecado com água quente. Aham. Porque você molha o fogo e põe fogo. Aham. Ele tá molhado, a água ferve. E aí, dá só aquele pofre assim na coisa e sai. Agora, tem gente que não joga água. Se não joga água, você não consegue, né? É. Aí, eu te falei que é de, meus leitão? É verdade. Tem melhor? Não, não tem jeito. Não, foi o que eu te falei que é de lá, mas só... Eu lembro daqui há 10 anos atrás, sei lá, acho que há 15 anos atrás, né? Da época do... Do meu pai? Não, do... Do Bom Jardim lá, quem morava lá? Da época do Arroz, não é? Trinta anos atrás, não tinha preço. Ele é muito mais de... Mas só que eu casei que ele vai fazer quarenta agora. Não é. É. O tempo voou. E o senhor... Então, o senhor tava falando. O senhor trata dos porquinhos aqui. E o senhor tem galinha também, aqui na roça. É tudo, né? E o senhor ainda compensa criar o leitão? Rapaz, às vezes você foi a muito lucro, não tem. Mas, aí ó, uma porca, ela desmamou oito leitão. Uhum. Ela ficou... A porca, ela vai parir, ela gasta... quanto tempo, é? É. Quatro meses. Cento e vinte e um dias, né? Cento e vinte e um dias pra uma porca criar. Depois mais sessenta. Ó, oito leitão. Pra não valer nada, ela me dá... Eu não posso dar leitão pro mil quanto? Verdade, verdade. Não posso. Mil reais. E a porca tá ali. Eu tirei mil dela e a porca tá ali. Tá do mesmo jeitinho, né? É, ué. E pior que ela já apanhou o cria de novo. E a porca, se a pessoa caprichar, dá três crias num dia. Ah, num ano. Num ano? Num ano. Uma porca minha, eu já fiz ela dar cria, três crias num ano. E quando vai limpar o porca aqui, quem que limpa pro senhor? Eu e a mulher. É o senhor mesmo? É, ué. Eu não perguntei o nome completo do senhor. Meu nome é José Pereira da Silva, conhecido pro Zequinha. Zequinha. Zequinha lá do... E o senhor nasceu aonde? Eu nasci Franca Ribeirão Corrente. Lá no Bom Jardim. Sim. Fazenda... Fazenda Bom Jardim, a região. Você já viu falar naquilo lá? Ah, claro. Então, eu sou nascido e criado. Sou filho do Nestor Pereira. E então... Será que não é parente? Eu sou o Lucas Pereira Lima. O meu avô... O meu avô chamava... Aparecido Barbosa Lima. Aparecido Barbosa Lima. E a minha avó chama Virgínia Pereira Lima. Não, parente... Às vezes é parente distante, né? Vocês é de lá? Então, minha família acho que é de Ituverava. Às vezes não pode ser parente distante, né? É, pode estar. É uma coisa... É... Ituverava é lá no Cristo, lá em cima, né? Aquela que tá... Aquela avenida... Eu tô confundindo a cidade. Então... Aquela Ituverava ali, eu tenho muito parente ali também. Tem? Às vezes nós é parente distante. Não, parente assim... Já misturou. Lá tinha a família Peixoto. Aquela família da... Você lembra de ver falar na... Na padaria Ituverava. Lógico. Então, eu sou primo primeiro da Ana, que era dona. É dona. É vendeiro aqui lá. Entendi. Então... A mãe dela... A mãe da Ana, que era dona da padaria, era irmã da minha mãe. Entendi. Então... Ali é uma história, assim... Então... Então o senhor nasceu... Lá no Bom Jardim. Entre França e... Fazenda... Fazenda Fundão. Bom Jardim. E a data de nascimento do senhor? Eu sou 5 de 11 de 54. 54. O senhor nasceu em novembro. Foi. E é 5 de novembro. Então vamos dar mais uma volta aí. E outra. E aposentei agora. É... O senhor fez quantos anos? 60? Diretor 10. 67 anos. 67, né? Mas eu... Mas tá advogado, né? Ficou correndo 3 anos. E saiu agora. Que benção, hein? Que bom. Louvado, né? Olha nessa daqui. Olha que é o seu nome? É Lucas. Lucas Pereira Lima. Eu chamo. Você quer ver? Olha aqui, ó. Esse aqui é charmoso. Você quer ver? Vou sentar e ele vai vir, ó. Quer ver? Quer ver? Olha aí. Olha aí. Sem vergonha, hein? Esse aqui já conhece. Olha aí. Olha aí. Ele sabe que ele é valorizado e ele não vai pra panela, né? Ah, esse aqui ele é privilegiado. Ele é mais bem tratado que os outros. Então, olha aí. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. É muita galinha caipira, hein? Que beleza, hein? A dispensa tá aqui, né? Morreu umas... Morreu umas 15 esses dias. Morreu de quê, senhor? É uma doença dessa. Caiu o pescoço aí, né? Caiu o pescoço? É, dá uma febre braba e... Morre. E o quê que o senhor usa pra fazer quando o senhor vê que começa a dar? Ah, devem dar remédio de gente mesmo. Ó, filma o pé desse frango roxo aqui. Esse aqui, ó. Olha o quê que é o dedo que ele tem no pé. Ah, parece que ele tem uns dedos a mais mesmo. Olha. Vamos ver se você consegue. Por quê que ele tem esses dedos a mais? É defeito? É raça. É raça? É. Conseguiu pegar? Eu acho que sim. Olha aí. Rapaz, é diferente mesmo, hein? Essa raça aí tem um nome? Eu chamo, era raça de cinco dedos. Cinco dedos. Agora... Então normal é ter quatro só, né? É. E aí uma espora, né? É, espora é normal. Coisa de virar galo, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Se quiser filmar ela pode. Pode falar. Eu quero saber se você sabe que diferença tem uma galinha e uma mulher. Tem muita diferença, mas... Tem nada. Por quê que não tem? Olha, você sabe que diferença tem uma galinha e uma... Não dá pra falar. Eu explico até dentro da igreja. Eu falo pro padre. Não é sacanagem. Então... A diferença... Eu falo uma mulher e uma galinha por causa da superstição. Mas pode ser um homem, um galo, um homem, um frango, uma franga... A diferença. Ah. E... E a diferença maior você percebe principalmente na hora que a galinha e a mulher agacham. No! Ainda ficou pior ainda. Você só vê na hora que agacha. Aí é a hora que você vê a diferença. Tá. Agora eu quero ver quem descobre. Quem vai descobrir. É. Que a diferença... Tá no joelho. Ah... Dobla pra trás. E o da gente... Aí o senhor... Diz que o senhor tem uma roça de arroz? É. Vai lá. Tá lá embaixo. Tá pra lá? Minha mulher tá... Tô arrancando café ali também. Agora? Agora. Ah, mas vamos lá pra filmar ela, ué. Vou lá. Ó. Aí. Hoje você tá tendo um tratinho a mais, né? Porque... Já tinha tratado deles hoje? Já, ué. Tem mais galinha. Tem galinha chocando. Tem galinha lá pros cafés. O milho do senhor é o senhor que planta ou o senhor compra? Esse é comprado. Mas eu tenho milho plantado também pra esse ano. Qual que é a vantagem do milho plantado e do comprado a desvantagem? Eu tô percebendo. Eu comprei o milho agora. Você... Joel. Nós compro no lugar só. É. E outra. Tem dica que os porcos não comem, milho não comem. O milho... Me responde isso agora. Eu quero que você me responde porque eu fiz a mesma pergunta pra mim mesmo. Então. Eu pus trato pra porco aqui e... E o porco não comeu. É porco armazenado, mal armazenado. É milho armazenado, mal armazenado. É. Tá um cheiro forte. Pode ser. Esse tá mais ou menos. Então milho feio. Às vezes eles podem jogar um veneno pra secar, né? Tá. Eles põe naquela... Naquele bixigão. E... Teve milho aqui que eu jogo... Olha, perdeu. Não. Mas a criação não come. Não come. É, ó. Você consegue comer um arroz ardido? Não dá, ué. Você já viu um arroz no saquinho? Quando ele... Ele... Ele passa, é... Não dá, ué. Então. Isso daí... Eu já comprei... Eu já comprei saco de ração. Da melhor ração... Que... Que tem. Aquela... Comigo. Você conhece aquele... E dei pra uma porca... Lactação. Pra ela dar leite pros leitão ficarem bonitos. E em vez de o leitão ficar bonito, morreu tudo. Nossa. Que... A porca comeu. Saiu no leite. E o leitão mamou... O leite da porca. O leitão tava tudo grossão. Foi dando aquele enxurriso. Os leitão foi morrendo um por um. Foi. Se restou, foi um ou dois. E... Aconteceu com a minha também lá. Aconteceu? Aconteceu com a minha lá. O Zé Roberto aqui perdeu 12 leitão. Ô, morreu o leitão dessa grossura aqui. Não dá pra... Você tinha dó de jogar fora do leitão, morreu. Então... É triste, né? É... Então a esposa tá torrando café? Tá. O café é... Vocês que plantou também? Tudo. Pai, vocês quase não vai na cidade, senhor Leaquim. Ó, eu fui na Franca ontem. Eu assustei. Eu admirei. Que eu estranhei o trânsito. Eu cheguei lá. Era seis e meia. E... Olha lá, ó. Você quer tomar uma água? Obrigado. Eu tomei água agora mesmo. Estou filmando os olhos do gatinho. Ah... Você já viu o pé de mamão da abóbora? Pé de mamão da... Olha lá, deu a abóbora harta, gente. Vai dar a abóbora. O senhor que amarrou ele assim ou ele subiu sozinho? Não. Fui amarrando. Isabel. Isabel, Maria. Isabel, Maria. Isabel, Maria. Francisco Cone. A senhora é a esposa do seu... Zequinha? É. A senhora tá torrando um cafezinho aí hoje? Tô. A senhora torra esse cafezinho. A senhora vende ele pra turma? Vende. Aqui, colhe ele aqui na roça? Aqui no sítio. E essa fornalinha aqui, foi o marido que fez pra senhora ou foi a senhora mesmo? Foi ele e meu filho que bolou esse negócio. Uma fornalinha de roda, parece? Campana, né? Campana de caminhão. E o... Torradorzinho da senhora, parece que ele é bom, né? Bom. Que eu vejo o das turma aí, mas é um menorzinho. E a pessoa fica quase abraçado com fogão de lenha. Né? Isso aí que eu torro café de boa. Aí a senhora, aqui a senhora põe uma latinha pra... Pra não esquentar muito. Pra dar uma refletida no calor, né? Ok. O dia que torra café ainda tem aquelas mania que não pode tomar banho, que a senhora falava? Ô, só tem que esperar um prazinho. Não, eu já sou diferente. Ahn? Aí eu torro café, é lógico, eu dou... Espera um pouquinho, mas de tarde, se eu quiser beber uma cerveja, eu não vou beber cerveja. Não preocupa não? Não. A única coisa que eu não faço. Ahn? Abri a geladeira. Abri a geladeira. Isso aí eu não faço, mas eu acabei de torrar café. Espera dar um prazo? Dá um prazo aí. O café esfriou, já pode ir. Tomar banho, lavar a cabeça, beber cerveja. A turma, elas eram muito preocupadas com essas coisas antigamente, né? Ah, mas antigamente tem gente que torra café. Não tinha um chuveiro quente também, né? Tem que tomar banho bacinho. É, e aí às vezes tomava uma friagem e fazia muito mal, né? Aí ó, tem que torra café no ponto fechado. Ah, tem isso também. Aí... Aquela fumaça, aquilo tudo, né? Fumaça, porque o vento vem e leva. Uhum. Então a gente esquenta, mas não esquenta tanto, né? Mas de... Eu já mandou... Já de menino que torra café, né? E a senhora nasceu aonde? Eu nasci no município de Pedregulho, na fazenda de Indaiá. Pedregulho, Indaiá? É. Indo pro estreito de uma fazenda de Indaiá. Um minuto, não sei. Eu não sei. E aí... Lá a fazenda era do pai ou ele arrendava? O meu pai era meieiro. Meieiro. Depois dali... Ele morou... Isso aí, né? Não era nem assim. Minha mãe. Confa, né? Certo. Ele morou numa fazenda aqui pra baixo do... Do Chapadão. Na mãe. Na... 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 Na revolução de trinta e dez. Minha mãe era menina, eu morava aqui. Depois... Ele morou nessa fazenda há 24 anos. Depois morou nessa fazenda aí de Indaiá. Uhum. Aí depois nós... Eu era menezinho. Seis meses. A gente morava numa fazenda, num canteiro. Perto de Jiriquara. Aham. Mas é município de Pedregulho. Entendi. Tava entre um e outro ali praticamente. É. Aí... Lá nessa fazenda Canteiro, nós era meieiro, depois de primeira era meieiro, né? Depois minha mãe ficou viúva, eu tinha 9 anos, daí 3 anos minha mãe foi pra um sítio ali perto do Biazol Aí depois eu fiquei na rota até nos 18 ou 19 anos, depois eu fui pra Franca, moro lá 23 anos Aí passei e eu falei, se nós vamos comprar um pedaço de terra que é frio da cidade, não vai nada Não tava querendo mais saber da cidade não? Não, não, não vou falar, Franca foi muito boa, mas ganhou dinheiro porque isso aqui foi tirado em sapato Não sei Não foi tirado no... Na enxada não, foi no sapato O que a senhora vê de diferença da vida da roça pra na cidade? Ah, eu acho que a vida na roça é mais... Ela é mais cansativa Né? Porque aqui a gente não para Mas de viver Acho que é mais... Prazeroso Mais sossegado Tranquilo A gente quer descampar, descansa um pouco, depois trabalha Quer sair, sai a hora que quer É Não tem... Agora na cidade a gente já vai na esquina, tem que trancar a casa tudo, senão rouba tudo E a senhora... Como é que é a rotina da senhora aqui? Vixe, rapaz do céu Aqui a minha rotina é levantar às 5 horas da manhã Uhum Aí eu não paro mais Traz pouco de galinha Vem pra dentro, eu lavo roupa e tal Vem torrar café, chuva e ir pra cima pro café e... Eu não paro não Não? Não Eu sento pra me almoçar E janto Quando eu fico mais sentada também, quando eu to arrancar sem Não paro E os braços da senhora não cansa não de girar essa manivelinha? Maneirinha Maneirinha Maneirinha, né? É isso O seu marido tava falando que vocês quase não compram nada na cidade Consegue colher tudo aqui, né? Uai O que que vocês... O que que vocês conseguem colher aqui? O que que vocês consomem? Ai Da roça Bom, agora nós aprontou o arroz, né? Eu compravam arroz, né? Uhum Mas agora nós não vamos comprar arroz, né? Nós não compramos feijão Mas tem frango, mas tem pouco Café 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 é uma das coisas que tá mais caro hoje em dia, né? Café tá caro Mas não é bom não esse preço desse café, não O preço dele tá caro? Tá Ah, o café que tá caro não é bom, a senhora quer dizer É Não adianta tá caro ainda ser ruim, né? Sabe por quê? Se hoje o café tava a setecentos, oitocentos, a saca de café era bem mais caro Fui que eu gostava de café muito tempo, mas a finalidade de adubo foi pra... O adubo aumentou de novo também A senhora falou que a senhora vende o café, o quilo, a senhora vende ele em grão assim, torrado ou a senhora vende já... Moído Moidinho E quanto que a senhora vende o pacotinho? Trinta e cinco Trinta e cinco Olha, esse café era pra mim ter entregado sábado, ninguém conta Hum... Tem muita encomenda Ixi, eu vou abrir a boca mesmo, não dou conta não Não dá, né? Não Não precisa morrer de trabalhar também, né? Não Os freguês que eu tenho Esse é fiel Ixi Faz certinho Ih, rapaz do céu, eu só liga aí, eu vim buscar Aí é bonito, né? Sabe ela, tem café? Tem Eu vou buscar, pode vir? Faz tanto que pra mim Aí os outros, ah, tem café? Não tem, eu vou torrar, tal dia tem, então tá, eu vou buscar Então é assim Eu me explico uma coisa, eu já ouvi dizer que o café É Tem um negócio engraçado Que você põe ele, põe um litro, ele vira dois litros, depois que torra Porque ele cresce, né? Ele cresce, porque esse torrador meu aqui é sete litros Sete litros A lenha meu não tá bom não, é sete litros, vai ficar cheio Porque se, o... Aí a gente põe um café cru, é no meio do torrador, que é o sete litros, né? Uhum Se eu pôr mais, ele vai crescendo Você sabe que eu não gosto de torrar com café com muito pouco Uhum Vai torrando Mais brando Mais brando, pra ficar bom Uhum Se eu pôr oito litros de café nele, aí depois ele não roda lá dentro Ele fica parado Fica parado O do meio... O de fora queima, o do meio fica cru É Não torra O grão, ele vai... Inchar Ele vai inchando Ele vai inchando Se eu pôr muito fogo Ele vai torrar, mas um torrado meio queimado Assim, torra muito depressa Não torra o grão lá do fundo, lá de dentro Aí a melhor torração é essa E eles falam assim, ó Um saco de café Quando você bate... Quando você... Quando ele seca lá e você tira a casca Vira meio saco Não tem um negócio assim Ou dá menos ainda Olha, pra dar um... Um saco de café limpo Que é o 60kg Tem que ser... Três sacos de café em coco Então... Três sacos de café em coco Dá um saco É Aí depois que você torra Um saco vira dois Ou não? Não Ele não chega a dobrar Não Um saco de café limpo Limpo Os 60kg A gente vai torrar Uma... É da de... Quarenta e dois A quarenta e cinco Saco Quilo Quilo Quebra muito Quebra, né? Não E na hora que... 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 Ou ele aumenta de novo? Não Na hora que moe Ele vira um só É Como tipo, eu torro um saco de café Aí eu vou moer É da quarenta e dois É... Até quarenta e cinco Nessa base Uhum Mais em... Em litro Em litro assim Dá mesmo? Tipo assim Um litro de pó De grão Na hora que moe Ele vira um litro e meio Dois litros Não É Porque aqui Eu ponho Sete litros de café cru né ele vai encher então quer dizer vai dar uns 14 litros de café entendi mas na hora que móia ele volta para o sete não dá uma torrada dessas de sete litros de café dá três quilos e meio hum entendi diminui entendi mas é isso aí e aí vocês tem um vocês tira um leitinho também agora tá sem era para o gasto tirava um leitinho fazer um queijinho a senhora dá uma família de quantos irmão irmão legítimo mesmo assim 12 12 igual a minha mãe 12 não agora tem um irmão que é de criação minha mãe pegou nem cheguei a conhecer esse que minha mãe criou e eu e lá na roça a senhora lembra com quantos anos a senhora começou a trabalhar na roça sete anos sete aninho parece que sete anos é o ano que o pai já achava que a criança já tava na hora né porque o que eu mais ouço é isso aí mesmo é uns sete aninho já pegava é na cena para a escola a chegada da escola nós tinha era assim já deu se não tinha outra coisa para fazer assim fazer e se não fazia nós apanhava mesmo a senhora estudou até que ano aliás só falou até o terceiro ano faltou só um para completar porque era até a quarta né é um dois irmão um irmão uma irmã estudou até a quarta série do outro primeiro ano segundo ano só a senhora acha que que foi suficiente com a senhora não estudo faz falta a senhora achou que fez falta aí eu queria estudar mas até nessa época eu tava estudando na roça aí eu passei pro terceiro ano eu fiz pra fazer a quarta série meu irmão mais velhinho quis deixar mas mas aí não estudou pra que que você vai estudar mas cada um foi mas mas não estudou eu falei eu falei eu falei que o seu marido às vezes no dia do que vocês for fazer o o porquinho na lata vocês chamar eu para mim vim filmar que quase não vê falar disso mais hoje né porque a turma fazia quando não tinha geladeira né mas você só calma a senhora então falou que a senhora faz né a minha irmã mas é sofrimento não eu tô lá perto do serviço eu chego faço uma saladinha uma vez que um pedaço de carne é mais gostosa ela fica mais gostosa que pôr no freezer fica guardado eu aguardo dois pernil uma custa ali pra ameaçar aí o resto eu faço tudo na lata então aí no dia que for fazer eu vou passar meu telefone pro eduardo aí passa aí ele me comunica aí era para ter na esquema tá mas não vou agora vai coer arroz agora não tem jeito de matar também não mas aí a hora que der certo a gente combina porque eu vim aqui hoje meio na correria e eu queria até conversar mais com a senhora mas aí eu vim meio na correria da dona zeneide que é a que eu tô lá na roça dela lá ela quer que eu armoço lá com ela eu tenho uma outra entrevista para fazer lá em jeriquara aí você vai afirmar o arroz vou eu vou lá fazer agora então tá mas foi um prazer conhecer a senhora e aí eu na hora que eu no dia que eu vier eu vou ver se a senhora tiver eu vou levar uns cafés com a senhora mas eu deixo encomendado tá é o dia que for deixa o telefone com ó vou passar para o duardo do duardo nós passa a cana passa um contato lá que eu vou ver se eu moro eu moro lá na na vila raicos mora em franca mora em franca aí hoje eu vim aqui para poder para filmar ali na roça do coisa e esse falou o seu filho falou não vamos lá para você ver eu tô um tempão procurando uma roça de arroz para filmar mas não tem é o que você falou a turma fala que se que não tá compensando eu quero ver se todo mundo falasse assim aqui ó na moda ditada da da minha aposentadoria eu quero mercado porque eu comprei só sal e açúcar e alguma coisinha lá um refrigerante é uma pinga mas você não deixa dinheiro mercado é não por esse mercado depender de mim vai fechar as portas é acaba indo né é ó é o pé de quiabo daqui um dia nascer que você vem cá você vai comer quiabo dela porque ele demora quanto tempo para começar a produzir da seca ah tá e vai a pé foi não 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 preocupa não nós vamos lá no arroz rapaz mas tem de abóbora ali você tem lá não eu leva eu eu pego essa colinha ali eu tô vendo as galinhas subir lá em cima nas pedras lá lá tem galinha para todo lado e as faininha aí no meio dessas pedras hoje eu fui passar uma roçadeira ele de manual é que eu passei a roçadeira que escoberando a galinha fui ver ela tava com 10 ovos chocando mas os cachorros não achou aí eu peguei tirei os ovos dela e pus em outra galinha que os cachorros iam comer e antigamente como é que fazia quando não tinha essa roçadeira manual enxada era enxada e foi isso o senhor pegou muito isso a vida inteira eu chegava numa árvore dessa aqui ó com enxadão e machado enxada e cavava no pé dela aqui cortando raiz e ela deitava ela deitava mas quando faz assim ela tem lado para cair ou não ela cai para o lado que ela quiser aí no caso ela não vai escolher muito lado não porque cavucou né era assim que derrubava as mata antigamente mas arrancava a serrada desse jeito cavava no chão não era no não derrubando no tronco não né não aí foi explicado que a tocaiada como é que fazia ah eu fiquei pensando isso aí porque então acaba que derruba é o é o vento é o vento arrancando ele leva raiz com tudo é agora se você cortar aqui você não vira nada é capaz que fica só o peão né ele que desce lá para o fundo é você corta ele né como é que o senhor chama isso aqui aqui trincheira ou cochete 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 a trincheira é outra coisa ou vocês não usam esse nome não conheço não conhece né é nós era tronqueira tronqueira é tronqueira tem gente que conhece por cochete tem outra tronqueira tronqueira é é fala fecha o cochete muito sabe fecha tronqueira é isso aí o senhor pita um cigarrinho de de paia feta que que é que jiriti 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 e o senhor como é que é o pulmão do senhor eu não disse que você tá melhor que eu sério o pulmão não é bom não eu tenho nada não tem nada no pulmão é nada e o senhor já fez alguns exames trem já faz muito tempo fiz mas só que deve ser que o senhor não traga tem vez que eu finto mais por causa dos mosquitos para espantar os mosquitinhos essa roça de arroz do senhor tá bem escondidinho eu quero ver que o que você faz você vem com trator aqui você não vem com trator não vai vai passa aqui com o cheiro lá e desce esse aqui é lírio que como é que chama essa plantinha aqui é são josé são josé aqui é um espécie de um brejo é mas a minha divisa é da cerca para lá certo mas como tem brejo aí eu venho por fora ah entendi foi plantado aqui com plantadeirinha manual ou foi trator manual manual é aquelas matraca é matraca que chama plantado com a mão com a mão o senhor joga punhadinho com a mão não o duário tem um vídeo ah ele filmou filmou ele e o felipe eu vou pedir para ele ué felipe é filho do senhor também? felipe é o neto né? ah é neto filho do duário olha eu nunca vi um arroz de arroz e o que que tá deitado ali seu zequinho? ué já filmando? tá filmando ué o arroz você quer ver? quer ver? olha que coisa ainda tá molhado tá vendo? uhum quem sabe é andar no meio ó ai ó esse arroz aqui esse arroz já deitado ele tava nessa altura ó tava harto tava harto aí o peso dele que fez ele deitar hum porque o arroz você já viu o ditado? que o arroz quando deita ele levanta o dono levanta o dono ele tá muito né? que é só é só ele deita porque ele tá pesado o arroz quando tá desse tamanhozinho não tem jeito de ele deitar né? ele não deita de jeito nenhum então eu achei que era alguma criação que tinha entrado aqui hoje não eu veria que tinha entrado aqui é uma matela olha só o Zequinho olha aqui esse arroz aqui isso aqui é mistura é mistura de outro não é? é parecendo aquele arroz paraná antigo deu vontade deu vontade de dar uma andada aqui catar os cachos aqui esse arroz aqui pra mim ele é outro né? é esse arroz é outro mas você acha que vai fazer diferença na hora de comer? não não ou você quer tirar a raça? a raça aí ó tem mais aí ó é o que é mais amarelo aí ó ó ó quantos grãozinho que vai pro cova? é risco faz um risquinho e vai sortando sabe? você já viu que o Duarte tem uma lá eu ganhei uma roda desse tamanho hum com uma latinha furada latinha de cera de cera a casa aí eu ponho o arroz dentro e pega no cabo dela você risca e vai rodando hum e o arroz vai caindo que abre é e o Felipe meu neto agarrado lá e ajudando vamos ver é meio ruim pra andar mas nós não vai estragar ele não 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 vamos caprichar pra nós não pisar na se diz que nós vamos comer né? é ué então quer dizer que só cai o que o que tá pesado é ali é uma rocinha que o senhor plantou um milho junto também pra aproveitar o adubo ué tá com a semente no bolso hum e esse meio tá na fase de pamonha já ou ele tá na fase de comer verde? rapaz esse aqui tá chegando e tá mais pra seco tá mais pra seco uhum passou já tá eu tô olhando aqui eu tô pensando essa roça aqui ela não pode nem andar nela só porque ela cai a sementinha né? desperdício né? cai tudo esse é um milho aqui já passou ah não ainda tá olha ó assortando um leitinho ainda tá na hora né? tá na hora tá na hora de fazer um bolinho fazer pamonha tá chique mesmo então então mas me conta aqui quanto que o senhor o senhor plantou quantos quantos eu não sei se é alqueiro se é um arroz o que que o senhor plantou aqui? qual que é o espaço? olha eu só sei que eu plantei aqui uns doze uns doze a treze litros de arroz litros de arroz litros de arroz eu não medi terra tá o senhor tá com previsão de coer quanto aqui o senhor o vizinho meu falou pra mim isso aqui dava trinta sacos mas eu acho que não dá não então quer dizer que não foi nem um saco de arroz e vai virar trinta não plantei vamos falar doze litros doze quilos vamos falar é doze quilos de arroz eu espero dos quinze a vinte saco saco se vier mais é lucro né é lucro é lucro vamo por aqui vamo por aqui vamo por aqui esse arroz aqui o senhor precisava capuxar ó eu eu não sei se o senhor vai me assinar embaixo esse arroz aqui esses cachos de arroz não é o mesmo desse aqui ó o senhor tá vendo esses cachos aqui ó a semente é comprada ou seja aqui? o senhor lembra do dia Pratão Rosa? o senhor lembra do dia Pratão Rosa? o tanto tempo que ele fez? só que ele dava com seis meses e esse aqui não é quatro meses olha aqui olha aqui olha aqui os cachos eu plantei esse arroz aqui no dia eu plantei no dia vinte e seis de outubro vinte e seis de outubro que dia do mês é hoje? hoje é vinte e um ou vinte e dois eu acho dia? fevereiro né? outubro novembro, dezembro, janeiro, fevereiro quatro meses quatro meses já tá no dia certinho de correr? tá, tá na horinha de correr e se chover hoje? se chover hoje aí atrapalha não, não pelo contrário e que dia que o senhor tá querendo correr ele? olha eu acho que amanhã amanhã? aí a coeta dele é manual? manual não existe máquina pra coer isso não? não tem mas é que o senhor não tem a máquina não tem a máquina e a máquina não vem cá também é porque é pouca coisa né? é pouca não compensa pagar a hora da máquina né? não, eu da máquina aqui tem brejo né? e o senhor bate esse arroz como, sosequinha? vou bater com o trator o senhor falou que usou adubo aqui né? não não? não não usou adubo e tá bonito assim? não, eu não fui nada nesse arroz fui só Deus na frente o senhor o senhor fez alguma análise da terra? alguma coisa? também nada eu a análise eu conheço a terra é a intuição do senhor o senhor achou que a terra tava boa pegou e plantou uai até o mi tá sem adubo? o mi eu pus um perelin ah tá mas eu gastei aqui uns 5 litros de adubo pra plantar tudo 5 litros? é acho que eu não gastei rapaz e o mi tá o mi assim tem umas espiga que tá pequena mas olha o tamanho dessa espiga aqui gente ó rapaz vamos passar dali vamos dar a morda do ar se nós entrar ai nós não aqui vai ter algum lugar que tá deitado esse que tá deitado dá pra correr senhor? põe tudo na mão uai põe com mais cuidado isso aqui é uma marca ahm até ali até de um certo outro e esse milho que tá aqui ó essa ponta de fora essa ponta de fora nós comprou pela internet pela internet comprou 200 grão de arroz por 46 reais e pronto esse aqui ó ah do milho? é esse aqui é acho que esse aqui tá mais ah não tá mais fino é umas espigas diferentes? qual que é a diferença delas senhor? a qualidade desse milho é outra ela vou pegar uma espiga a mão pra abrir ela não é só explica que eu ponho a foto pra turma ver qual que é a raça dele? milho caiano ah eu já ouvi dizer é tipo um crioulo um milho crioulo que eles falam é uns grão mais graúdo esse milho aqui e esse caiu no antigo? na internet foi plantado dele comprado dele aham você pode ver que dá impressão que o milho é pra tá duro não é? aham tá tá prontinho você sabe qual que eu tenho lá? que eu ganhei de um internauta? aham ele mandou aquele milho da semente preta você já viu? eu sei que existe eu vou arrumar pro senhor o dia que eu vier eu vou arrumar a semente dele eu sou o plantador das coisas porque quem comprou isso aqui foi a cunhada do Duardo e e eu tive a capacidade pra vir cá plantei o a o milho você pode ver o milho não estragou o arroz aham o milho é ele vai dificultar um pouquinho aham mas produz milho e arroz do meu se eu contasse aqui oito linhas pra baixo podia ter enchido de milho isso aqui aham só que essa terra aqui no passado o que que era aqui? aqui era um brejo? o que que era? é pasto pasto? é braquiária? é ficou um pedaço em capinal lá joelho ah certo ali né aquilo ali então ainda tem arroz pra baixo e aí vai lá embaixo no canto rapaz olha isso e o senhor plantou esse milho aqui pra tirar a raça só? foi qual que é o segredo pra escorrer a semente sozequinha? não tem segredo nada mas pode arrancar a semente do milho toda pra plantar de novo? rapaz hoje em dia a semente certificada ela produz melhor entendeu? então é onde a gente pega a semente entendeu? mas assim igual aqui que o senhor vai tirar a raça o senhor vai fazer aqui tem uma abobrinha aqui ó o senhor plantou junto plantou o que o senhor vai tirar a raça aqui que eu tô falando o senhor vai usar ele pra tratar da criação ou o senhor vai guardar a semente pra plantar de novo? pra plantar é pouca coisa pra que as duas espirras que você planta já dá muito dá muito milho vixi aí ó faz uma fartura danada aqui tem essas faias aqui mas foi o passarinho que arrancou quando plantou é aí agora você vai bem olha o talhão bonito pra formar como é? deixa eu andar lá no meio olha aí tá harto o arroz hein olha aí pra andar no meio tem que saber ó é não se não se adibui o arroz se fosse aquele cedinho de primeiro ganha tudo né olha pra cá aqui o senhor aí ó isso aqui ó pra quem tem coragem de trabalhar é só plantar porque e a pessoa pensa que não tem valor acha que é caro mas a coisa mais bonita é você pegar e plantar colher e comer é colher o que você plantou né é porque aqui não tem agrotóxico não tem adubo não tem nada eu só vim com um saco de sementes nas costas e uma enxada e meu neto que vai estar até filmado isso daí é né porque é uma coisa que só pus no chão não fiz mais nada agora se se o povo fizesse isso ó se cada um plantar as coisas dez sacos de arroz mas o mercado podia fechar né porque vai vender arroz pra quem é então o arroz nossa olha que beleza olha que chique ó tá na horinha de colher é né porque tem vez que eu tô aqui o meu neto vem junto hum ele tava brincando aqui de esconder ele ele falava pra mim vovô vai procura aí eu quantos anos que ele tem? é ele vai fazer quatro anos e ele ajudou o senhor? ajudou pra plantar ele tava com três anos e três anos e dois meses por aí ó olha que bonito o senhor o senhor mostrar pra ele como é que ele tira o alimento da terra é bonito demais viu sr. Zequinho esse daí porque agora ele vai saber né é agora o ensinamento foi passado né como é que o senhor faz o que você quiser marimba você é abóbora abóbora vela isso aqui é abóbora não é aquelas cabacinhas de marimba é de comer o senhor precisou a roça? não a chuva foi suficiente? chuva onde Deus tá junto não farda né não Deus Deus dá tudo aqui é uma mina? é lá ó ah e o senhor planta o senhor põe algum peixinho aí alguma coisa? não isso aqui nem minha é não é seu eles drenam essa água lá no que eu mato e vem despejo aqui aqui eles costumam colocar uma bomba jogar lá em cima aham e pagou para regar café aí eles e agora vai me servir mais uma polegada de água tem dá mais assim agora tô vendo o senhor tem um carazinho roxo aí pior que você conhece conheço esse caralho é gostoso hein esse é do bom e esse é raro né esse aí é difícil você achar dele na maior ditada quem planta corre né hum hum ele tem que subir muito alto para ele produzir? não ele dá no chão ué mas essas folhas dele não tem que ir alto não? porque a turma que eu vejo põe para subir nas árvores não precisa não esse caralho se você plantar ele põe em terra depois você pega bate a mão aberta assim sai a sua mão olha que nasceu o caralho ah já me falaram isso aí já se você sentar você imagina que vai sair e sai viu abusa é faz esse teste você vê rapaz vai nascer um trem esquisito que você vai vai te arrepiar depois você vai arrepender porque que você fez viu porque que você fez isso porque você mexeu com a natureza eu fui numa numa casa de um senhor tem o vídeo aí eu vou pôr no link aí para vocês assistirem ele tirou um caralho que é do tamanho de uma bola de futebol mas tava tão lindo e ele é roxinho né ele é roxinho parece uma beterraba o senhor já viu né é eu já vi mas não vi assim especializado pessoalmente não não especializado né aham deixa eu te mostrar uma boa bolinha ó e ele falou isso aí no dia mesmo falou se você bater a mão no nele aberta ele vai nascer os dedos certinho na mão sua ele não fez essa brincadeira que você fez não mas eu achei engraçado vamos ver se alguém vai saber o que que é isso daqui então eu pra mim era eu tava na onda dele aqui pra mim era marimba isso aí é de comer é? é ué mas quando ela seca ela vira uma cabaça é ela é uma cabaça mas não tem casco grande não é ela é fininha né eu já vi que ela é fininha é de comer mesmo por isso que ela é fraca você sabe qual que eu arrumei a semente lá ô seu Zequinho? de uma que parece uma concha você já ouviu falar? concha? é você já viu essas conchas que a turma põe no ouvido? ah tem uma cabaça lá que eu arrumei a raça dela eu ganhei até do Sandrinha ela é lá de Cassia ela parece uma concha do mar aquelas conchas que os antigos soprava ela tem ela tem até os biquinhos dela assim sabe da concha é igualzinho a concha é a coisa mais estranha que você vai ver nunca vi não e aquela outra raça também aquela que tem um pescocinho você já viu? ah tá aquela que é uma bolinha maior um pescocinho uma bolinha menor é é aquela lá o dia que eu vier eu vou trazer uma semente pro senhor ué ela é bom pra canarim né tu não gosta de fazer casinha pra canarim tem uma praga também se deixar ixi olha aqui essa é a abóbora essa você tem um nome que você chama ela? não só abóbora mesmo abóbora comum olha chuva tá vindo água hein cê quer levar essa fresca aí pra você comer? ué eu quero ué cê tá doido ué eu não enjeito não até agradeço até agradece cê tá doido uma abobrinha dessa aí batida com que eu vi aonde ela nasceu aí ó ainda que as que tem no mercado cê não sabe de onde que vem né ontem eu fui franca hã mandei uma abóbora lá hã com uma amiga minha a coisa aqui se você compra a abóbora não serve em água a abóbora você põe ela no freezer hã põe ela no freezer vai fazer ela ela fica parecendo isopor fica parecendo isopor aham uma abobrinha dessa aqui ó cê põe cê faz ela ela é saborosa é outro sabor né e você pega as do mercado olha é bonita mas só que aí ó obrigado senhor ela é bonita mas não tem sabor e aqui eu vi que o senhor plantou um sorgo aqui também esse aqui é sorgo? eu plantei pra fazer um teste hã o senhor não tem gado não né não eu fui obrigado a vender porque não tem lugar né tá meio sem lugar de roça aí quanto que é o... que tamanho que é a terra do senhor aqui? sim qualquer sim qualquer sim qualquer você me ajuda aqui senhor? sim e o senhor aqui o senhor tem café café e planta pro gasto né planta as coisas pro gasto o senhor sempre mexeu com essas mesmas plantações ou o senhor teve uma época em que o senhor trabalhou com alguma coisa diferente aqui? eu... onde eu fui nascido e criado hã foi na roça eu fui pra Franca hã e eu sou pespontador você sabia disso? a sua esposa acho que comentou isso comigo então mas é pespontador porque vocês tirou a vida do sapato né? e outra pra saber as coisas não ocupa lugar hã eu podia ser um deputado que eu poderia plantar arroz também hã um deputado ela não planta porque tem quem dá pra eles né hã não precisa né? hã então eles ganham tudo de mão beijada né? hã lá nós pagam pra eles comerem bem hã então você leva pra mim? hã bota a cegada o secretário seu agora meu secretário ó hã 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 se você passar do lado de lá hã 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 não vai deixar pra apanhar depois dessa daqui que as vezes nem acha outras mais novas hã aqui ó e aqui ó põe aqui hã aí ó fechou cê acha que essa aqui não tá melhor que a dali? hã opa então põe aí e fechou hã tá ótimo cê tem lá oh Eu vou dividir com o Joel essa aqui. Não, não. Depois é que eu vou te falar com você um negócio. Se eu não me ajudar que eu estiver bem... Amanhã eu estou bem hoje. Um das que sejam que eu vou te provar, eu vou te ajudar a cortar hoje. Ah. Tá? Um das que sejam que eu vou te provar. Rapaz, olha o comprimento. Aí, olha. Aí, fazer um berrante. Olha lá, o final vai dar um berrante. E cada jeito que ela nasce, ela vai ficando, né? É, ué. Eu vi uma que a mulher deixou no chão. E aí ela secou no chão e ficou umas marquinhas nela. Ficou igual ali umas jiboia. Ah, fica mesmo. Eu estava andando assim, nossa senhora. Que que é isso aqui? Não, isso aí é uma cabaça que secou. Você acredita? Que amanhã eu vou ter que abrir essa porteira aqui. Ah. Eu vou ter que cortar essa parte. E ela não está granada ainda não, né? Não. Não, mas isso aí não vai pra não e não vira mais nada. Isso aqui eu vou ter que cortar, ó. Porque... Olha aí. Eu tenho que cortar porque eu tenho que abrir e afastar o trator aqui, ó. O senhor está de parabéns com a roça de arroz, viu? Eu vou bater o arroz para bater lá em cima, velho. Ah, vou bater lá. Oh, olha aqui. Cada um é diferente da outra. Essa é de pescoço. Olha lá. Essa é a menina que eles falam? Eles falam que é, né? Você quer levar ela? Não, não. Para mim está bom. Se eu levar, melhor deixar para o senhor ir. Não, porque isso aqui vai para porco. Então não, mas eu também levar para poder não dar conta de comer lá, né? É verdade. Aí é pecado também, né? E aqui, ó. Nós vai entrar. Ó. Se você andar aqui... Está cheio. Igual nós... Igual nós... Não, e se você for lá do lado de cima daquela mina? Aí está cheio. Não, eu fui andar. Eu caí sentado sendo abóbora. Porque abóbora estava meio... Coisa, né? E moiada. Eu não vi. Eu pisei nela, mas deu uma sepiada. Rapaz, eu fui sentado, velho. Porque abóbora você pisa nela, você escorrega mesmo, velho. É, né? Então... Lá, se eu for para catar as abóbora que tem, você acha uma carreta de abóbora aqui. Olha, que beleza. Então tem bastante comida para criação, ué? Ué, milho e abóbora para porco. Aí o senhor cozinha, o senhor dá... Ah, todo jeito. Se você jogar, eles come. Eles come. Não tem frescura, não? Não. Que eu vou na casa de um sítio de uma senhora aí... Cozido, é. E ela faz cozido. Não. Cozida, ela vira uma lavagem. É melhor. É, melhor. É, mas... Os porcos do senhor, o senhor trata deles com milho e quirela? É aquela quirela de milho moído, né? E... Mandioca, milho, abóbora. Abóbora frita eu nunca vi. Como é que é a receita? Ué, igual batatinha. Você corta ela de rodelinha, igual tomate assim, ó. E põe lá na... Mas empana, alguma coisa, não? Só frisar. Igual um giló, giló frito. É. Ô, Zequinho. Acho uma flor de abóbora e fala para ele que jeito nós fazíamos abóbora. Ah, é. Eu não cheguei a fazer, não. Não? Não. Nossa, mas minha mãe gostava de aqui as coisas, ó. Essa guia de coisa aqui também, Zequinho, ó. Ah. Explica para eles, Zequinho. Conta aí, vamos ver, senhor João. Ó, a minha mãe utilizava essas guias aqui. Falava cambuquira. É. Tirava as coisas, despelava as coisas aqui assim. Uhum. Tirava o pelinho. É. Tirava o pelinho que eu usava e fazia salada. Fazia salada. Crua ou chegava a cozinhar? Afogava, né? Afogava. Ah, igual uma couve mesmo. Falava cambuquira. Cambuquira. Guia de abobreira. Hoje ninguém conhece. Agora, a flor da abóbora, igual você vai ver aquilo ali, ó. O que que é abóbora? Ela, ela fritava, estalava ela. Estalava? É. Põe ela aqui, ó. Por causa que assim, ó. Uhum. Tirava ela, abri ela aqui. Ó. Tirava se ela tinha alguma coisa. Bati no ovo. E fritava a coisa mais gostosa. É tipo um bolinho. É, um bolinho. Virava o emelete, né? Hum. Olha que arroz. Rapaz, Deus a Deus. Quando o senhor vai pra roça assim, o que que vem na cabeça do senhor? Nossa. Uma roça assim. Só parte a chorar de alegria. É, né? Porque eu fui... Antigamente, eu batia arroz na banca. Uhum. Pegava os feixes, amarrava com a corda e fazia assim, batia. Uhum. E batia 50, 60 sacos de arroz brincando, uma turma. E agora, hoje, tem o trator. Você pega, você faz uma parede assim de deitado. Depois você pega o arroz, pega e põe ele em pé desse jeito assim, ó. Põe ele em pé. Fica só caixa. Depois você vem e passa o trator em cima. De buia tudo. Aí depois é só limpar. Eu achava que o arroz batia no pilão. Não, no pilão ele vai pra limpar ele, né? Pra limpar. Aqui é pra bater, pra soltar do cacho, no caso. É. Porque... No pilão ele vai tirar isso aqui. A casca. Pra cascar ele. E o senhor tem um pilão aí que o senhor faz isso? Não, ainda não. Mas aí, no caso, como é que o senhor vai fazer isso? O senhor vai levar pra algum lugar que tenha a máquina? Ó, pra te falar a verdade... O grão de arroz, perfeitinho, né? Esse arroz, eu tenho ele. Eu tenho que agradecer duas pessoas. Ahn. Que é o Antonino Moscardini. E quem me falou que o Antonino Moscardini tinha essa semente? Foi o Luiz Cunha, dono da Cooper Fran. Você conhece a Cooper Fran, lá perto da Magazine Luiza? Conheço. Ele é meu primo e meu padrinho. É Antonino ou Antônio? Antonino. Mas nós conhecemos por Toninho Moscardini. Será que não é o mesmo cara que eu fui lá que eu comentei com o senhor? Onde que ele mora? Onde que ele mora? Ele mora na Vila Arraques, que é meio ali. Ahn, não é o mesmo não. É que eu fui numa roça de um homem que falou que o irmão dele, ele chamava o senhor Antônio também. Agora eu não lembro se é Moscardini o nome dele. Mas é Catitu? Não, não vou lembrar. Catitu você conhece? Não. Mas é Catitu é a estrada do Samelo ali ó. Ah, é lá então mãe? Você entra ali, lá na frente tem uma igreja. Aham. E tem uma fazendona ali ó. Ali nos eucalipes? É. Ele passa os eucalipes pra dentro da igreja um quilombo mais ou menos e entra à direita. Aí tem uma... Nesse lugar que eu fui era um condomínio de chacra que ele morava. Então é pra frente. Ah, então é outro. Esse Antônio é outro. É outro. Olha só, mas é pro mesmo lado. Olha aqui que abóbora ali ó. Aqui ó. Olha aqui ó. Tem muita né? Ó. E ele falou... Ó. Essa aí vai pro porco né? Ah vai, não dá conta né? Não dá conta de comer abóbora não né? Eu tô achando que eu vou trazer os porcos pra cá, viu? É. Olha aquele caixa de sorgo ali, seu Zequinho. Olha aí que beleza né? Olha esse caixa de sorgo. Olha que coisa. Olha a linha ali abaixo ó. Tá granadinho né? Tá bonito hein? É. E aí o senhor falou que fez esse teste aí pra quê? É porque essa semente ela vem pela internet. Do sorgo? É. Vem junto com o milho. O cara nós comprou a semente de milho e ele deu um punhadinho. E nós plantou ó. Mas eu plantei e deu sol. E não nasceu direito. Se tivesse plantado e chovido em cima, tava... Conheu saco de sorgo aqui ó. Tá, mas aí o senhor vai coer e vai tirar a raça pro senhor plantar de novo. Vou fazer de novo né? Porque isso aqui demora a madurar né? É, ele vai ficar vermelhinho ali né? É. Que nem... Filma esse pedaço que você vê ó. Ah. Pode filmar. Não dá aí mesmo. Quer ver? É. Porque... Esse pedaço aqui ó. Esse... Esse triângulo aqui ó. Ah. Com a beiradinha que eu plantei, me deu 45 litros de feijão. Olha. Tá batidinho lá em casa. Por quê? Isso aqui ninguém plantava. Eu peguei, limpei, plantei. Não produziu mais por causa da chuva de pedra. Ah. A chuva de pedra, pegou esse arroz, mas a deusa é maior, tá vendo? Que espatifou isso daí. Só que a hora que... Que choveu a chuva, eu ainda falei pra Isabel. Foi ó. Não preocupa com o arroz não, que o meu pai falava. Arroz, quando tá novo, ele é capim. Enquanto ele é capim, ele volta. Aham. Então... Muita coisa não voltou. Feijão, perdeu assim. Aí ficou uns pés aqui pra ali. Aí, mas eu fui colher. Ainda deu 45 litros de feijão. Até eu comer esses 45 litros, vai dar... Vai dar 8 saquinhos de feijão, mano. Rapaz. Até eu comer isso, deve passar o ano. E a semana que vem agora, nós vamos plantar 18 quilos. Lá no Gerardinho Ferreira. O senhor arrendou a terra lá? Ele me deu o dado pra plantar. Ele te deu pra você plantar? Ele deu o dado pra me plantar, mas é ele que deu. A terra é dele, o adubo é dele. Só a semente que é minha. O trator é dele. Aí vocês vão meiar? Eu não quero nada. Ele mandou eu plantar. Aí eu não vou ter condição... Só de amizade. Eu não vou ter condição de plantar. Aí ele vai plantar pra mim e depois vai correr. Me dá aí. Pô, mas você tá ruim de amigo aí. Que aqui na região, igual o Geraldo Ferreira, não tem. Não. Os outros tudo é bom. Mas eu tenho um entrosamento com o Gerardinho. O povo do Zé Orlando também é tudo bom. Então já manda um abraço pra eles. É o que eu mais desejo. Um abraço e uma felicidade pra todos. Porque eu nunca... Eu não tenho aonde ir em lugar nenhum sozinho. Aham. Sempre eu fui bem acompanhado. Porque o Geraldinho Ferreira foi meu... Meu testemunha de... De aposentadoria. Ele falou... Bonito. E o Marcão da Agropec lá de Cristais. A Maria Donizete, que é vizinha aqui também. Isso é uma coisa que eu só tenho que agradecer a Deus e eles. Hoje eu tô aposentado. Aham. Abaixo de Deus agradeço a eles. E eu aqui sozinho não faço nada. Não é ninguém, né? Tem que depender deles. Ô sossequinho, eu quero agradecer. Aproveitar que o senhor tá agradecendo a turma aí. Agradecer o senhor de ter contado um pouquinho da sua história. Vai. Mostrado um pouquinho desse lugar que o senhor mora. Que é uma coisa linda. Divina de se ver, né? Aqui é uma coisa assim, ó. Eu ainda não faço mais. Eu tô envolvido com trator. E as coisas tá tudo caras. Não tem jeito de você ir pra frente. Aham. A hora que você pensa que vai, você volta. Então, eu acho que pra viver não precisa muita coisa. Basta agradecer a Deus, pedir a vida e a saúde. Aham. E ter coragem de plantar. É isso aí. E tem gente que fica lá dentro de casa. Você chega na casa, você vê um homem de chinelo e bermuda e não vira nada. É isso aí. Então, nós é desses. Sacudido. Ué. Então, muito obrigado, sossequinha. E eu quero ver com o senhor aí. O dia que o senhor for matar o porco, eu vou voltar. Mas eu vou ver se você já volta amanhã já, pra nós conversarmos um pouco. Ué. E não precisa correr o arroz, precisa matar o porco, fritar a carne, pôr na lata.